Este capítulo é um cântico em reconhecimento da proteção divina. É um cântico de confiança. Este cântico fala de características impactantes de Deus. Deus traz salvação, Ele conserva em paz os que confiam nele, Ele dá prosperidade aos que confiam nele, Ele é o nosso eterno abrigo, Ele é um poderoso guerreiro, Ele é um juiz justo. Mas Isaías também fala de características importantes daqueles que amam a Deus, possuem fé firme em Deus, seguem as leis do Senhor, procuram fazer a vontade de Deus de todo o coração. Vale a pena guardar na mente esta promessa do verso 4, confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Vá para as suas atividades hoje com essa promessa no coração, e que o Pai abençoe você. Vá para as suas atividades de Deus. Vá para as suas atividades de Deus. Talvez para as suas atividades que amam a Deus, ... ... ... Legenda Adriana Zanotto